Explorar, transpor obstáculos, colecionar aventuras, O Jiminy Sierra é o carro para superar qualquer desafio que aparecer pelo caminho. Ok, isso todo mundo já sabe. A novidade é que agora ele tem muito mais elementos para se jogar de cabeça no off-road e com ainda mais estilo. A série especial 4Sport é super exclusiva. Limitada a pena a 100 unidades, ela tem como base a versão 4U de câmbio automático do Jiminy Sierra. E agrega uma série de itens que reforçam seu reconhecido espírito aventureiro. E para fazer jus à personalidade única do modelo, as exclusividades desta série são facilmente percebidas. Seja pelo snorkel colocado rente ao para-brisas, pela pintura do teto ou pelo amplo bagageiro que fica sobre ele. Pelas rodas com tratamento em preto brilhante, pelo friso em preto fosco, pelos robustos pneus off-road, ou ainda pelo rock slider que se destaca na lateral e o skid plate em preto brilhante na parte dianteira. O Jiminy Sierra 4Sport também se diferencia visualmente pela aplicação de detalhes na cor azul, que garantem um efeito de contraste sobre qualquer uma das cinco cores de carroceria disponíveis para a série. Eles são vistos no adesivo lateral que identifica a versão e também no adesivo aplicado no snorkel, além dos quatro ganchos inferiores, dois aplicados na dianteira e outros dois na traseira do veículo. Por dentro, os detalhes em azul aparecem no painel, contornando as saídas do ar-condicionado e na plaqueta com o nome da série, além da manopla de transmissão e bordado dos bancos e do volante, que também traz revestimento em couro. Os tapetes de borracha dão mais praticidade para quem adora encarar o barro. Leve e extremamente ágil, o Jiminy Sierra 4Sport é equipado com motor 1.5 litro de 108 cavalos de potência e 14,1 quilograma força a metro de torque, e com a robusta tração 4x4 All Grip Pro com reduzida Suzuki. Um carro que dá liberdade de escolher qualquer que seja o caminho, seja na cidade, na praia, no campo ou na trilha. Com a confiança e a tranquilidade que só um 4x4 legítimo pode garantir. Uma série especial que reafirma a essência do Jiminy, um legítimo Suzuki.